Vamos resolver agora a questão 46 do vestibular da União Oeste de 2021. O número de soluções distintas para a equação x mais y mais z mais w igual a 7, em que as variáveis são números inteiros e não negativos, é... Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber, basicamente, quantas soluções diferentes a gente pode ter para esta equação aqui, onde os nossos valores de x, y e z têm que ser números inteiros e não negativos, ou seja, os nossos números positivos e também o zero. Então, o que acontece? Como a gente faz isso? Gente, eu tenho, basicamente, aqui um exercício de combinação com repetição. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso ter aqui 1, 1, então, 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1, 3, mais o 4. Isso aqui é igual a 7, assim como eu posso ter 2 mais 2, mais 2, mais o quê? 2 com 2, 4 com 2, 6, mais 1. Isso também aqui é igual a 7. Então, eu posso ter aqui diversas soluções diferentes, onde a gente pode ter, então, no caso, repetições de elementos. Então, nesse caso, gente, a gente vai ter um exercício de combinação com repetição. Daí, o que a gente sabe? A gente sabe que a combinação com repetição é o quê? É, no caso, n mais k menos 1 e aqui em cima vai estar o nosso amigo k. Beleza, mas quem que é k e quem que é n? n é o nosso número de elementos. Então, como eu posso observar aqui, eu tenho 4 elementos. Então, o nosso n vai ser igual a 4 e o k vai ser o 7. Por quê? Porque o 7 é a nossa quantidade total de elementos. Então, basicamente, o k é a quantidade total de elementos que a gente vai ter. Então, no caso aqui, por exemplo, como que a gente identifica esse 7? Esse 7 são as quantidades de agrupamentos. Então, como a gente pode ter aqui 1 com 1 com 1 mais o 4 igual a 7? Se a gente observar, essa soma aqui dá 7. Então, basicamente, o nosso k, por ser um agrupamento de 7 elementos de formas diferentes, o nosso k é igual ao 7. Beleza? Então, aqui o k é igual a 7. Feito isso, agora a gente substitui aqui na nossa fórmula de combinação e então resolve. Então, se liga na dica. O que eu vou ter? Eu vou ter uma combinação com repetição n, que é 4 mais 7 menos 1. E aqui em cima vai ser o quê? Vai ser o nosso amigo 7. 4 mais 7 menos 1 é 10, porque 4 com 7, 11, menos 1, 10. E aqui em cima o 7. Então, o que eu vou ter? Eu sei que isso vai ser uma combinação de 10 agrupado 7 a 7. Então, é uma combinação simples. Então, 10 fatorial. E isso aqui divide pelo quê, pessoal? Por 7 fatorial, 10 menos 7, 3 fatorial. Portanto, esse 10 desce até o 7. Então, você vai ter 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. E isso divide pelo quê? Pelo 7 fatorial, que multiplica pelo 3 vezes 2. Vezes o 1, mas o 1 é neutro. O 7 simplifica com o 7. Você vai ter 3, que simplifica com o 9. E o 2, que simplifica com o 8. Fica 4. E aqui fica 3. Então, aqui você vai ter 13 vezes 4, 12. E 12 vezes 10, 120. Portanto, a nossa combinação vai ser igual a 120. Serão 120 possibilidades. Que, no caso, é a alternativa B. Então, é isso, pessoal. Essa é a solução da questão 46 do vestibular da União Oeste de 2021. Se você ficou com alguma dúvida ou que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo a todo mundo. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram bons estudos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.